Olá, você que acompanha o G.O. em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje tem G.O. em Foco, entrevista com o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, o Major Daniel Gomes. Tudo bem, comandante? Um prazer tê-lo em nosso programa. Prazer todo nosso. Polícia Militar sempre à disposição. Comandante, o que nós podemos destacar aí do trabalho do 25º Batalhão, que abrange Palmeiras de Goiás e também mais outras cidades aqui na região? É, o trabalho está sendo feito, com muito suor e dedicação de todas as nossas equipes. Recentemente, nós tivemos aí, fomos agraciados pela Secretaria de Segurança Pública, recebendo elogios de quando a gente consegue alcançar as metas que são previstas pela Secretaria. A resposta para alguns tipos de crime que acontecem na nossa cidade está sendo dada. Infelizmente, a gente não consegue manter os 100%, mas, como eu disse, as metas estão sendo alcançadas, a comunidade vê o trabalho nosso da Polícia Militar e, no nosso entendimento, as estatísticas estão dentro do aceitável para essa sensação de segurança que a comunidade tanto assim necessita e precisa. Hoje, com as redes sociais, as notícias correm mais rápido, e dá a sensação que nós estamos tendo mais homicídios ou mais crimes. Aumentou realmente? Como é que está essa situação ou por que agora a notícia chega mais rápido? Não, a notícia realmente chega mais rápido, inclusive, às vezes, mais rápido que até na Força de Segurança. Mas aumentou sim, os homicídios aumentaram, mas é interessante a gente mostrar para a comunidade que os homicídios foram sempre as vítimas, sempre pessoas voltadas ao mundo do crime. Mas a resposta, seja investigativa pela Polícia Civil ou imediata, logo após o fato, está sendo dada pela Polícia Militar. Alguns homicídios que tiveram, tivemos aí quatro homicídios, um por resistência à força policial, que rouba veículo, troca de tiros, policiais que receberam até disparos e, graças a Deus, o colete fez o seu trabalho. E outros homicídios que aconteceram, como eu disse, pessoas voltadas ao crime, que foram solucionados e o autor conduzido e preso em flagrante na Polícia Civil. O homicídio é uma ocorrência que é difícil até prevenir. Como é que a polícia trabalha nessa situação? Abordagens, apreensões de armas de fogo, levantamento pelo serviço de inteligência, de informes que estão acontecendo na rua ligados ao tráfico de drogas, acerto de contas, rixas entre pessoas voltadas ao crime. Então, estudo, a gente tenta fazer essa prevenção. Em cima disso, quanto mais abordagens e mais trabalho preventivo, com certeza o índice de homicídio e o latrocínio tendem a diminuir. Comandante, como é que está a questão das drogas aqui em Palmeiras de Goiás e na região também? Como é que a polícia tem atuado para combater o tráfico e também o uso? Hoje, nenhum município do nosso estado, que saia do Brasil, está fora das drogas. Como diz o nome, essa droga sim entra em cada município e traz um prejuízo muito grande. No ano passado, nós tivemos só em Palmeiras de Goiás 24 pessoas conduzidas pelo crime de tráfico de drogas. E na área do 25º Batalhão, 48 pessoas autuadas em flagrante nesse tipo de crime. Então, aumentou? Aumenta-se, claro. Mas a repreensão da polícia militar no combate a esse crime também aumentou. Então, significa que, sim, começou ali aquele movimento do tráfico de entorpecentes, o vizinho identificou que a casa está movimentada por pessoas com esse tipo de suspeição. A comunidade ajuda a polícia militar a identificando. É claro que nós não envolvemos esse tipo de informação. E aí a resposta vem gradativamente, com o tempo, não é imediata. Mas eu garanto para vocês, o traficante na cidade de Palmeiras e região são poucos dias de comércio. Logo, logo, a polícia militar, com a parceria que existe, seja com o Ministério Público e com a comarca de Palmeiras, o doutor José Cássio, nós fazemos essa repressão logo de imediato e cadê no traficante. Falamos que o senhor faz do projeto Comércio Seguro, que é uma parceria da Polícia Militar com o comércio, no caso aqui de Palmeiras de Goiás. Sucesso. Não só em Palmeiras, cidade de Palmeiras, Paraúna, Turvana, toda a área do vigente de esquina do batalhão está sendo contemplada com o projeto Comércio Seguro. É a junção de dois projetos, Comércio Seguro junto com a discagem rápida. É como se fosse um botão de pânico. O comerciante viu uma situação em suspeição ou um cometimento de crime naquele exato momento, ele tem, ele sabe, ele foi orientado qual seria esse botão de pânico que ele vai apertar. Em questões de minutos, a Polícia Militar comparecerá ao local, seja para a atuação no crime que está acontecendo ou na abordagem a um indivíduo em atitude suspeita. Não é o cidadão que é suspeito, é a atitude dele que é suspeita. E nisso, esse bate-papo entre comerciante e Polícia Militar curto, devido às redes sociais e a interação do telefone celular, ela é rápida e com certeza quem ganha com isso é a comunidade. O projeto, nós estamos com mais de 80 comércios já cadastrados em Palmeiras de Goiás. Como eu disse, até julho, se Deus quiser, nós queremos fechar toda a área comercial de Palmeiras. Nós temos também o projeto da Polícia Militar, que é o da patrulha rural, com as propriedades rurais, com os produtores. Como é que tem funcionado, como é que é o funcionamento desse projeto? O patrulha rural georreferenciada já é um trabalho que começou na cidade de Catalão e foi disseminado em toda a área de Força de Segurança do Estado. Palmeiras, hoje também nós estamos com quase 500 fazendas cadastradas. Paraúna também já está com o seu projeto adiantado. As outras cidades em movimento, que tem que ter uma parceria forte entre Polícia Militar, os proprietários rurais e o sindicato rural. E é claro que as prefeituras também. Então, em Palmeiras, com quase 500 fazendas cadastradas, já existe uma, vamos dizer assim, uma rama de informações entre Polícia Militar e proprietários que, com certeza, vem somar na prevenção. Não significa que não podemos ter algumas propriedades rurais com uma mancha criminal, um furto, um pequeno furto. Mas tivemos, nesse ano, apenas dois roubos em propriedades rurais. Roubos, aquele que utiliza da força, da violência. Furto, já tivemos uma queda considerável. A exemplo do comércio seguro, do patrulhamento das abordagens, nós já ficamos em torno de 15 dias sem nenhum furto em residência na área de Palmeiras de Goiás. Os infratores, assim identificados, já estão na agência prisional cumprindo com o dever que é a lei. O Geo em Foco agradece o comandante do 25º Batalhão, Major Daniel Gomes. Muito obrigado pela sua agenda aqui e a disposição em conversar conosco. Nós que agradecemos. O 25º Batalhão está aberto para todas as pessoas, para você, meu amigo, e para toda a imprensa, para esclarecer os fatos e mostrar a forma da segurança do nosso município de Palmeiras de Goiás e região. Muito obrigado. O Geo em Foco Entrevista termina aqui. Estaremos de volta na próxima semana. Você pode acompanhar o nosso trabalho também pelas redes sociais, Geo em Foco, e também pelo site geoemfoco.com.br ou guiapalmeirasdegoiás.com.br Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.